Inspirar a juventude para um futuro de resiliência e sustentabilidade foi o tema do bate-papo com a defesa civil na quinta-feira, 31 de setembro. Na conversa, especialistas apresentaram diversas abordagens para promover a conscientização climática nas comunidades escolares. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no YouTube. Um dos destaques foi o programa Defesa Civil na Escola, um projeto criado pela Defesa Civil de Santa Catarina em parceria com a Secretaria de Educação e o Instituto Federal Catarinense de Camboriú. O programa capacita professores e alunos para atuarem na redução de riscos e gestão de desastres junto à comunidade. Os alunos que passaram pelo programa no sexto ou no sétimo ano do ensino fundamental integram o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil no ano seguinte. Regina Panseri, gerente de Educação e Pesquisa da Defesa Civil, explicou que o núcleo empodera os estudantes a assumir posições de liderança. O Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, que é uma etapa do programa Defesa Civil na escola, em geral, quando a escola termina o primeiro ciclo da adesão ao programa, ela forma o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil, então é uma direção colegiada, sendo que são os estudantes, como vocês viram, que vão assumir a função de presidente, de vice-presidente, enfim, de diretor de comunicação, de secretaria, e eles vão ter o apoio de professores, da direção da escola, mas são eles, de alguma forma, que são os líderes desse processo. Para orientar o processo de aprendizagem, a Defesa Civil disponibiliza uma série de materiais, como cadernos, almanacs e videoaulas. Os alunos aprendem sobre o plano de contingência, como se dão os sistemas de alerta e de monitoramento, e qual é o papel das agências de resposta. São 11 lições, trabalhadas em seis módulos, nos quais os conhecimentos são repassados junto das disciplinas de maneira transversal. Além disso, os estudantes realizam simulados sobre diferentes fenômenos, como inundações, deslizamentos, vendavais, entre outros. Para saber mais sobre as ações do Governo Federal em Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem, Júlia Luqueta.